A comissão que analisa a proposta de emenda à Constituição que quer ampliar a licença maternidade e o direito à vida se reuniu hoje. O texto principal já foi aprovado no começo do mês. Agora só falta a aprovação dos destaques, que são mudanças na proposta. A reunião da comissão começou com muito tumulto. Manifestantes contra e a favor da PEC entraram em debate. O texto original já foi aprovado, agora só falta a votação dos destaques. Por enquanto, a proposta garante o seguinte, a licença maternidade para mães de bebês prematuros poderá ser ampliada em até 240 dias. Tudo para garantir maiores cuidados com o recém-nascido. A PEC contempla a vida de uma forma plena, quando a gente trata da licença maternidade para mamães de bebês prematuros, e ao mesmo tempo também garante ao prematuro, ainda lá no vento da mãe, o direito também de nascer. Só que o ponto mais polêmico é com relação à mudança para ampliar o direito à vida. Hoje o texto original da Constituição já garante esse direito, mas a proposta quer acrescentar que ele deve ser respeitado desde a concepção. O presidente da comissão explica que a mudança na Constituição não vai alterar nenhuma outra lei. O Código Penal brasileiro diz que quem pratica um aborto, independente de quem seja, comete um crime. E o Código Penal também diz que quando esse crime é cometido a partir de duas situações, quer seja a gestação, fluido ou estupro, ou quando não há outro modo de salvar a vida da mãe, quem cometeu esse crime não é punido. Não houve ninguém que tenha se manifestado em toda a imprensa brasileira e que tenha me mostrado com o mínimo de lógica e de racionalidade que essa proposta de emenda, de alguma maneira, interfere nas excludentes de punibilidade, esse é o termo técnico, do artigo 128 do Código Penal, que é o estupro e o risco de vida para a gestante. 85% da população brasileira é contra o aborto. Esse jurista diz que não existe nenhuma justificativa para um possível afrouxamento das leis que permitam essa prática. Legalizar multiplica por muitos o número do aborto. Imagine, algumas pessoas, não, mas quando legaliza diminui. Mas como a mulher então engravidou, ah, não vou mais abortar não porque agora é legalizado. É exatamente o contrário. Depois que for aprovado na comissão, o texto ainda será encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados, onde passará por mais dois turnos de votação. E para completar o processo que é exigido para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, ele será encaminhado para novas votações, só que no Senado.